Uma comitiva de bom retiro visitou a Assembleia Legislativa para divulgar a 15ª Festa Estadual do Churrasco, que acontece no mês de maio, no município. No hall, teve apresentação de música típica e no plenário aconteceu o convite oficial, feito pelo prefeito em exercício e pelas princesas e rainha da festa. Uma novidade na edição deste ano é que o evento será realizado em prol do Hospital Nossa Senhora das Graças. A nossa festa de churrasco vem em prol do Hospital Nossa Senhora das Graças de Bom Retiro. Isso foi feito uma parceria com o hospital para arrecadar mais recursos para tocar as necessidades que tanto o hospital necessita. O convite para a divulgação da festa na Assembleia Legislativa foi do deputado Márcio Machado, um dos representantes da Serra Catarinense no Parlamento. Enaltece a grandeza do nosso povo. Bom Retiro é o portal da Serra Catarinense, de um bom churrasco, de um chimarrão. Vocês serão todos muito bem-vindos nessa festa extraordinária. Vem com a gente. A programação da festa inclui, além de churrasco, bailes e shows com entradas gratuitas. Será dos dias 12 a 14 de maio no Parque de Exposições de Bom Retiro. Contamos com a presença de vocês. Tchau. 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 Tchau.